Fala galera, beleza? Jadson na área. Bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais a Net. Fomos aqui hoje criar uma artezinha de tour, né? Turnê. E é o seguinte, galera. Pra você que é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like antes que você esqueça. Eu tenho um curso chamado Chamativo Flyer Pro, onde eu ensino Photoshop do zero ao avançado. São mais de 100 aulas. O link vai estar na descrição pra você saber um pouco mais, caso você tenha interesse. São mais de 60 artes que a gente ensina. É um curso muito bom. Então, se você quer saber mais, dá play aqui nesse vídeo aqui, que você vai ver o curso por dentro. Você vai ver ele por dentro, como que funciona tudo, tá? Meu Instagram tá na descrição, caso você queira me seguir pra ver minhas áreas. Olha só o meu trabalho aí, tá? Vai ser um prazer ter você como meu seguidor, caso você queira me seguir aí e ver um pouco do meu trabalho. O link vai estar na descrição, tá bom? E a minha plataforma também tá aí. O meu pack, né? A central do design. Tá aí na descrição também pra você que quer adquirir os meus arquivos premium, tá? Meus PSDs, minhas fontes, enfim. É isso aí, o link vai... Esses links estão tudo na descrição. Vamos pra aula. Na aula de hoje, a gente vai usar a foto do Luan Pereira, tá? Pra fazer uma arte aí de turnê, tour, Estados Unidos, né? Então, vamos lá. A única coisa que eu salvei aqui foi a foto dele. E a gente vai pegar algumas coisas dos Estados Unidos, tá? O SA. Deixa eu pegar algumas... Deixa eu entrar no Envato pra ver se tem, de repente, alguma coisa. O Envato, ele é pago, tá, galera? Mas vocês, qualquer coisa que vocês usam daqui também, é mesmo. O SA. Show. Show. Dodd-Ram. Vou pegar aquela Dodd-Ram que eu acho que tem tudo a ver, né? Porque ele... Eu queria ela de frente. Aqui, ó. Ela pirou na Dodd-Ram. É o Luan Pereira. Ah, vamos lá, vamos... Ah, ela de frente não vai ter, velho? Não acredito, não. Aqui, ó. 2006. 2016. Ah, vai essa bicha mesmo aqui, velho. Não tem nada, não. A bandeira, galera. Vamos deixar ela assim de lado, tá? Peguei a bandeira. Vamos baixar agora aqui, ó. Vamos baixar agora aqui o carro. Ah, oito... Z, H, N. Baixamos. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Deixar ela assim também. Eu vou baixar ela nos dois tamanhos, tá? Beleza. Agora eu vou... Vamos lá criar um projeto, né? Novo arquivo. Aqui eu vou usar 1536 por 1920. Resolução 300. Vou dar um criar. E a gente vai pesquisar aqui no Yandex. Arley. Wallpaper. Tá, precisa dessa forma. Tá bom? Não. Arley com dois... Com... Elasqueira. Parece um monte de mulher. Não. Pesquisa beco logo, tá? Beco. Beco Wallpaper. Aqui, ó. Vou usar esse. Copiar a imagem. Dá um Ctrl V aqui. Ctrl T. Puxa aqui nas setas. Show. Puxa mais ou menos pra cá. Converter como objeto inteligente. Filtro desfoque. Galciano. Tá? Dá uma desfocadinha. Matiz saturação. Puxa um tom aqui meio que azul, né? Curvas. Puxa esse parâmetro aqui. E esse aqui pra cima. Tá? É... Vou pegar agora... O carro. Tá? Vou pegar o carro aqui. Mais ou menos aqui. Agora vamos pegar a foto dele. Jogar aqui na frente. Varinha mágica. Selecionar assunto na nuvem. Criar uma máscara. Aliás, vou selecionar. Vim aqui e... Ok. Selecionar e mascarar. Agora eu vou converter como objeto inteligente. Clicando com o lado direito do mouse. Converto. Vim aqui. Filtro. Vou usar hoje aqui o Topaz Adjustice 5. Clarity. Tá? E vou usar aqui também o filtro do Camera Raw. Redução de ruído. Vou aplicar também a nitidez. Claridade. Ok. Converto novamente como objeto inteligente, tá? Show. O carro é o seguinte. Já vamos aqui, ó. Aplicar o equilíbrio de cores nele. Vem aqui. Equilíbrio de cores. Equilíbrio de cores aqui, ó. Clico no lado direito do mouse. Criar máscara de corte. Puxar um pouquinho pro tom azul. Já pra deixar aí nas minhas tonalidades ali. Vou colocar aí em cima uma curva. Clico no lado direito do mouse. Mesmo processo. Criar máscara de corte. Pra pegar só nele. E dar um pouquinho mais de contraste. Em seguida, vou colocar aqui a exposição. Criar máscara de corte também. E diminuir um pouquinho aqui. E vou aqui em cima. E dos lados vai ficar um pouco mais claro, tá? Eu vou colocar também aqui nesse background. Mesma coisa, tá? Exposição. Aqui. Tal. Daqui, daqui. Beleza? Show. Agora, eu vou agrupar isso aqui, né? BG. Como que agrupa? Você seleciona, ó. Por exemplo, aqui eu seguro o shift. Clico nessa camada. E clica ali em cima com o shift pressionado. Ctrl G. Carro. Aqui o BG. Aqui nesse espaço vai ter uma iluminação. Vai ser dentro dessa coloração. Só que uma cor quase que branca ali, tá? Ó. Aqui aumentar um pouquinho aqui. Modo de mesclagem. Vamos ver qual fica melhor. Eu vou pôr um como sobreposição de cores. Um. Dou um Ctrl J. Duplico ele. Outro como divisão. Aliás. Aqui, ó. Sobreposição linear. A foto do Lampereira. Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Aqui na frente do carro, né? E aí, o que acontece? Aqui no carro. A gente vai pegar aqui no carro. Colocar aqui, ó. FX brilho interno, tá? Colocar aqui. Eu vou restaurar o padrão primeiro. Tá? E vou colocar agora aqui a tonalidade que a gente tá usando, tá? Deixar isso aqui. Vou dar um... Clicar com o lado direito do mouse e separar essa camada aqui. Criar a camada. Ó, separou, tá vendo? Vou tirar a visualização aqui, ó. Ó. Bacana. Só que eu não quero isso no carro todo, tá? Então, eu vou criar uma máscara. Ctrl I na máscara. Vou pegar o meu brush e vou pintar a parte que eu quero aqui que pegue. Essa iluminação. Aqui em cima também. Beleza. Foto do Lama Pereira agora. A gente vai fazer o mesmo processo. FX brilho interno. Tá? Ok. Mesmo processo. Ctrl I na máscara. Vou pintar aqui onde eu quero que pegue. Correto? Agora, a gente vai pegar, criar uma nova... Eu vou agrupar a foto, né? Foto. Aqui embaixo, iluminação. Vamos pegar agora o que? A nossa bandeira, né? A bandeira vai ficar lá atrás. Opa. Vamos ver aqui o filtro. Primeira coisa, a gente, eu vou colocar uma curvas em cima, tá? Curvas. Criar a máscara de corte. Aumentar um pouquinho aqui, tá vendo? Filtro, desfoque do oceano, tá? Ó. Ctrl G. Vou segurar o Alt, clico, puxo. Aqui, ó. Segura o Alt, clico, puxo. Ctrl T, dou OK. Clico no lado direito do mouse, vira horizontalmente. Vou fazer o mesmo processo aqui, tá? Show. Agora, vamos criar uma nova camada aqui em branco. Pego o meu brush aqui, um brush escuro, né? Diminui ele com a tecla Cochetes. Clico, com Shift pressionado, puxo pro lado. Ctrl T, seguro Shift, puxo aqui pra cima. Vai criar o nosso sombreamentozinho aqui, né? Com esse sombreamentozinho, a gente... Sombreamentozinho. Vamos segurar, ó. Vamos duplicar de novo isso aqui e jogar lá pra cima, tá? Aqui, ó. Colocar mais ou menos aqui. Ó. Segurar o Alt, clico, puxo, Ctrl T. Virar horizontalmente, colocar outra aqui, tá? Show. Agora, galera, eu vou colocar um ali bem no meio ali, ó. A primeira ali. Calma aí. Vamos botar lá no invato. Lembrando, você que quer fazer um orçamento comigo, chama aqui no meu Instagram, tá? Beleza? Depois, o PSD já vai estar disponível na central do design e depois gratuitamente no site também, tá? Bandeira. Vai ser, ó. Aqui, ó. Quero essa paradinha aqui, ó. Esse site é pago, tá, galera? Mas é muito, muito top, né? Provavelmente algumas coisas vocês encontram, é, gratuito. É, esse aqui, não sei se vai rolar esse aqui, tá? Só se eu colocar em curvas aqui. Ah. Cheiro bem preto mesmo, bem pretão. Converter com objeto inteligente. Desfoque, desfoque, gaussiano. Uma desfocadinha. E, beleza. Agora, vamos colocar o nome, ó. Tour. Foi uma fonte bem bacana. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Quase branco ali E vou abaixar a opacidade aqui Alguns efeitos aqui Meio que esfumaçado aqui em algumas áreas Tá Show Pego agora Partículazinha de ruído Que eu gosto de usar Modo de mesclagem de visão Show Vou pegar aqui também De repente uma luz Vindo de algum Não O ambiente aqui é esse Certo Eu vou abaixar a opacidade dessa partícula Não tem porque ela tá tão assim Lampereira, massa 224 Vamos agrupar isso aqui Como agrupar isso aqui, usa Logo Luan Mas Aqui é o filtro, tá Aqui a gente vai colocar os filtros aqui Aqui Clipe de cores um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá O realce também Vamos trabalhar um pouco desse realce Pesquisa de cores Vou ver se o Central Pro 1 combina Ave Maria Central Esse filtro LUT aqui é bom demais O Central Pro 1 O Central Pro 1 galera É esse aqui Tá aqui ó Da Central do Design Tá Pega de filtro LUT Aqui ó Eles são 10 filtros LUT Que vem na pasta Tá Ó Muito, muito top Eu gosto muito deles Show Vou colocar só umas curvinhas aqui É isso E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Se eu te ajudei de alguma forma Deixa um like Deixa um comentário aí Comenta de qual estado você tá assistindo a aula, tá? Só pra gente saber aí Eu gosto sempre de estar lendo aí qual estado as pessoas estão acompanhando E é isso Nos vemos na próxima aula